Fala galera, beleza? Aqui é o Duda. Vou fazer um videozinho aqui rapidão, né? Agradecendo aqui por esse 2017, né? Que foi muito bom profissionalmente pra gente, graças a Deus. Trabalhamos muito, muito mesmo. Graças a Deus, né? Graças a vocês. Muito obrigado pela confiança, né? Por causa de 2017, como foi bom, a gente vai se mudar aqui pra esse local que eu estou. Um local maior. Não a loja, sim o nosso laboratório. Onde a gente faz as adaptações, os consertos, as nossas manutenções de câmeras, né? Celular a gente parou, já vai fazer dois anos. Então, infelizmente, não tem como eu voltar com o celular ainda. Nunca falo nunca, né? Que eu parei pra sempre, nunca falei isso. Pode ser que eu volte com o celular, pode, mas ainda não. Tá bom? Quem me acompanha sabe, eu saí da área de celular já tem quase dois anos. Estamos agora só com manutenção e vendas de câmeras de ação. SJCAM e GoPro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem um comodozinho. Aqui mais um, maior. Tá uma bagunça só, né? A gente vai arrumar ainda. Acabamos de colocar o piso, né? Graças a Deus, depois de muito tempo, consegui me mudar. A gente tá conseguindo, né? Fechando aqui 2017 com chave de ouro, com um pontapé gigantesco. Por que que eu falo isso? Por quê? Lá onde a gente tá, é bom, é bom. Só que lá tá pequeno. Tá pequeno, pouco espaço. Por quê? Porque, graças a Deus, a demanda, né? Tá cada vez crescendo mais. E eu acredito que 2018 tem tudo pra ser melhor que 2017. 2017 foi muito bom. E eu acredito que 2018 será melhor, se Deus quiser, né? Bom, é isso aí, galera. Obrigado a todos aí por 2017. Fechando com chave de ouro. Muito feliz mesmo. Aqui foi só um pontapé, né? Fazer essa reforma, colocar esse piso. Ainda a gente falta dar uma pintada, limpar, arrumar tudo aqui. Mas, se Deus quiser, janeiro, a gente faz tudo isso. Por enquanto, como eu falei, a gente vai ficar aqui em manutenção, né? A gente não vai atender aqui nesse endereço ainda. Futuramente, se Deus quiser. Tá bom? Como eu falei, precisamos de um lugar maior. Conseguir um lugar bem maior, né? Pra gente ficar. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo 2018 a todos. Tá bom? Abração do Duda. Do nosso novo espaço. Que ainda tá muito bagunçado, mas... Já começamos a reforma em 2017. Em janeiro. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui já. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.